Pessoal, muita gente não sabe disso, muita gente ainda não atualizou, mas agora a Microsoft liberou para todo mundo a nova versão do Windows 10, a Windows 10 2022 versão 22H2. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como você faz para estar atualizando caso você não tenha ainda atualizado. Eu estou usando ainda a versão 21H2, então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como você faz para estar atualizando. Antes, porém, eu quero falar para você que o curso informática do trabalho e também o formação de técnico em TI 2.0 do professor Robson Costa estão aí com desconto ainda de Black Friday. Então aproveita o link para os dois cursos, esse aqui é o curso de informática do trabalho, mas também tem o formação de técnicos 2.0. Está aí na descrição, então acessa, não perca tempo, descontar isso aí por tempo limitado. Bom, eu já estou aqui já no site da Microsoft, você que deseja... Ah, Leonardo, eu quero atualizar aí usando a ferramenta da Microsoft, então você pode estar utilizando aqui a ferramenta aqui de assistente de atualização, você clica aqui, ele vai te pedir para baixar a ferramenta, você baixa e depois segue passo a passo que vai atualizar, tá? E também aqui a Media Creator Tool, então você também pode estar clicando aqui, baixando a ferramenta e através de lá também você pode atualizar. Leonardo, eu quero fazer a instalação limpa da nova versão, então através aqui da ferramenta Media Creator Tool, você também tem a possibilidade de fazer o download da ISO e colocar, criar um pendrive bootável também, você pode fazer. A ferramenta te mostra tudo isso aí, eu vou deixar um vídeozinho aí caso você queira realizar desse jeito, tá? O intuito maior desse vídeo aqui é mostrar para algumas pessoas, né, porque muita gente ainda entra em contato comigo perguntando, Leonardo, quando vai atualizar para a versão 22H2? Já atualizou, gente, já faz um tempinho, tá? O problema é que a Microsoft não tinha liberado para todo mundo ainda, quando a gente fala liberado para todo mundo, é questão de via Windows Update. Então, agora, é o normal, é que apareça essa atualização aqui para você, ainda tem o Windows Update. Então, você que está no Windows 10 aí, você deve vir no botão iniciar do Windows, configurações, não tem como mostrar aqui que eu estou no Windows 11, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Pode ser que o caminho esteja diferente, mas é mais ou menos isso, botão iniciar do Windows, configurações, né, seguindo pelo Windows 10, tá, pessoal? E o Windows Update. Então, aí, no teu Windows Update aí do seu Windows 10, tem que aparecer já, porque a Microsoft agora já liberou para todo mundo. Tem que aparecer a atualização 22H2 do Windows 10, a nova versão do Windows 10. Aí, você pega e autoriza aí, tá, tem que autorizar, não vai atualizar sozinho. Tem que autorizar, ele vai mudar aí o teu sistema para a nova versão, que está bem bacana, tá, pessoal? A Microsoft ainda está dando uma atenção ainda para o Windows 10. Sabemos que o suporte vai até 2025. Então, se você não fez a atualização, procure o Windows Update, que agora já está liberado para todo mundo. Era essa informação que eu queria trazer para você. E lembrando sempre que eu vou deixar o site oficial da Microsoft aí também, na descrição, né? Caso você queira utilizar as ferramentas, também é bem tranquilo. Também vou deixar o vídeo na tela final, mostrando como você faz para usar essas ferramentas aqui. Então, é isso aí, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E, como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo.